Cachorrinho Não sou eu que caio lá Cachorrinho está latindo lá no fundo do que tal Pela boca cachorrinho, deixa o meu benzinho entrar Meu potinho de melado, minha cesta de cará Quem quiser comer comigo, fecha a porta e vem a cá Oi Titolele, oi Titolele lalá Oi Titolele, não sou eu que caio lá Cachorrinho está latindo lá no fundo do que tal Pela boca cachorrinho, deixa o meu benzinho entrar Meu potinho de melado, minha cesta de cará Quem quiser comer comigo, fecha a porta e vem a cá Oi Titolele, oi Titolele lalá Oi Titolele, não sou eu que caio lá Cachorrinho está latindo lá no fundo do que tal Pela boca cachorrinho, deixa o meu benzinho entrar Meu potinho de melado, minha cesta de cará Quem quiser comer comigo, fecha a porta e vem a cá Oi Titolele, oi Titolele lalá Oi Titolele, não sou eu que caio lá Meu potinho de melado, minha cesta de cará Quem quiser comer comigo, fecha a porta e vem a cá Oi Titolele, oi Titolele lalá Oi Titolele, não sou eu que caio lá Oi Titolele, oi Titolele lalá Oi Titolele, não sou eu que caio lá Oi Titolele, oi Titolele lalá Oi Titolele, não sou eu que caio lá Oi Titolele, não sou eu que caio lá